e jamais cometa esse erro ao entrar no relacionamento com uma parceira então fica comigo até o final desse vídeo aí o primeiro deles é o que é o cara querer mandar na mulher o cara entra no relacionamento com a mulher ele quer mandar não ou seja ele quer proibir a mulher de sair para os lugares que ela gostaria de ir talvez a mulher quer sair com os amigos o cara fala não vai sair a mulher ela vai vestir a roupa o cara quer proibir ela de vestir a roupa que ela quer por exemplo a mulher ela quer fazer tal coisa o cara quer proibir primeiramente uma amiga tem que colocar na sua cabeça se você quer mandar na mulher rapidinho o relacionamento vai acabar e porque porque se você tenta mandar uma pessoa querer obrigar essa pessoa fazer alguma coisa essa pessoa ela some ela vaza porque porque você não pode ficar dando tanta importância para pessoa se você fica preocupado que ele mandar 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 você vai fazer isso assim vai fazer tal coisa a se você fazer isso vai acontecer isso ou seja o relacionamento não dura muito tempo que muitos relacionamentos acabam porque tem pessoas que elas somamente tão fechada que quando essa pessoa está no relacionamento com ela e ela quer dar a fuga nessa pessoa que ela faz ela arruma uma brechinha para que mandar nela por exemplo para que para que ela pula fora então meu parceiro não queira mandar na mulher porque a mulher não é propriedade sua meu parceiro eu já com esse caso de cara que queria mandar na mulher que a mulher fez rapidinho ela deu pé na bunda dele vá zoar o cara quer mandar em mim quer mandar minhas roupas que mandar é meus colega que é proibido eu sair fazer essas coisas parceiro está fazendo sua vida meu parceiro o cara que faz isso ele tem que ser trocado mesmo a mulher tem que dar o pé na bunda dele mesmo e vazar e caçar um outro cara mesmo então meu amigo para com isso não manda na mulher não meu parceiro não manda não e outro erro também que acontece é o cara querer proibir a mulher de vestir a roupa dela sim você entrou no relacionamento com a mulher e ela já vestir a roupa curta curta mesmo então você é um cara que não tem direito de falar nada porque porque você já conheceu ela vestindo roupa curta se você já conheceu ela vestindo roupa curta você não tem direito de proibir ela de vestir uma roupa maior porque porque se você já já conheceu ela daquele jeito você já sabia que ela vestir assim então você não tem como você querer proibir ela de vestir que as roupas parceiro não tem como porque que não tem como porque se você tivesse conhecido ela antes e falar para não mas pode tentar um relacionamento tal mas essas roupas sua quero que você mude tal né porque eu não curto muito tal tivesse falado antes não o cara vai deixar para falar depois que tá dentro relacionamento e a mulher pega e fala para ele pois é cara quando você entrou no relacionamento eu já vesti essas roupas você sabia que eu vesti essas roupas então agora não é agora que eu vou mudar e agora se você preocupa tanto com isso que roupa demonstra caráter e tal essas outras coisas claro meu parceiro tem roupas que você tá vindo com a mulher veste mostrando a poupa da bunda mostrando quase o rabo tudo de fora os cara vê isso errado por quê porque se você tá com uma mulher dessa você é um trouxa agora se você tá no relacionamento desse e ela não quer mudar de roupa que você tem que fazer é que você vai terminar esse relacionamento parte para outro vazar e tá tudo certo se você for tentar mandar nas roupas dela depois que tá no relacionamento parceiro sem chance mesmo sem chance mesmo ela então pensa a bunda rapidinho vai danar com você aí ó o relacionamento se ele não vai durar muito tempo desde você falar para ela que roupa muito curta que é para ela trocar que que você faz lá e se for sair ou ela for sair você vai sair e ela falar vou com essa roupa é com essa roupa por quê a não ela não veste uma roupa mais curta quem sabe ela não troca quem sabe não veste uma mais curta vai só de calcinha e tal e caso ela for que que você faz termina relacionamento e jamais em vista em uma mulher mais do que ela por quê porque se você é um cara que tá no relacionamento e que entrar no relacionamento e é só você que investe meu parceiro você está completamente errado esse relacionamento aí meu parceiro não vai dar muita coisa boa porque porque ela não gosta de você não então quando você tá no relacionamento tem que ser o que tem que ser as ambas partes ou seja você investe um pouco que é o 50 por cento e ela investe o 50 por cento é você querer investir mais do que ela porque tem uns caras que que eles estão no relacionamento eles entram no relacionamento que eles fazem que é investir mais tanto quer pagar tal coisa que pagar isso isso aquilo Deus e um mundo e aí chegou no final mulher não quer nada com o cara o cara fica frustrado é eu não fiz isso fiz isso aqui jogo joga tudo na cara da mulher minha mulher pega para aí eu não mandei você fazer nada disso é porque você quis você correu atrás de mim porque você aí o cara fica por da vida né eu puder ver você não invista mais do que ela não invista ou você investe mesmo tanto ou você deixa ela investir um pouquinho a mais é isso do contrário meu amigo se você tá vendo que é só você que você investe em relação rapidinho ela acaba aí não invista só nela invista ou igual ou deixa ela investir um pouquinho a mais é que você só vai ter controle sobre você mesmo a gente fala só tem controle sobre a gente mesmo sim isso é verdade não adianta você querer ter controle sobre outra pessoa que você não vai ter não vai ter mesmo a gente só tem controle sobre a gente mesmo se você não relacionamento com uma pessoa e você quer ter controle da pessoa ou seja você quer mandar tudo que a pessoa faz roupa proibir sair é que ela vai comer o lugar que você vai levar ela mesmo se você quer que encontrou sua outra pessoa a relação acaba meu parceiro eu falo isso porque eu conheço pessoas e eu também já namorei meu parceiro você acha que eu nunca namorei não já namorei eu sei como é que funciona e você também já namorou teve algum relacionamento de vocês que vocês estavam namorando aí e vocês que você está namorando você querer ter controle da pessoa a pessoa rapidinho sumiu ou você conhece pessoas que teve essa atitude aconteceu isso eu quero que nos comentaram aqui porque se você é um cara que quer ter controle sobre a vida da outra pessoa a pessoa ela rapidinho ela estressa com você ela não te aguenta acha que é uma pessoa chata ela rapidinho vai fazer o que vai caçar outro cara o que tá no relacionamento com ela que um cara que não vai ter controle sobre a vida dela um cara que é proibido sair se você é um cara você tem que tá ciente aqui que ela vai querer sair as amigas dela vai querer sair sozinha vai querer fazer tal coisa que ele vem de tal roupa vai querer você tem que ter controle sobre você mesmo que você tem controle da sua porque você é vestido lugar que você vai você tem controle sobre sua vida que você faz você sabe que você tem controle sobre aquilo lá porque é você que tá fazendo você queria ter controle sobre a vida de outra pessoa você vai chegar tá hora e tal você vai tomar no cu meu parceiro você vai tomar no cu então não tô falando que a pessoa também com quem você vai ter um relacionamento pode fazer o que ela quiser que a mulher ela pode fazer o que ela quiser jamais é consciência a pessoa não tá com você no relacionamento porque você manda nela a pessoa não é propriedade sua você tá num relacionamento com a pessoa para ter um parceiro para trocar ideia para poder crescer para poder subir de vida para vocês poderem ter relações sexuais também ser feliz e para lugares diferentes tem um companheiro para poder trocar ideia entendeu tem sua casa é isso que é tá no relacionamento mas não é você querer mandar na pessoa controlar outra pessoa porque se a outra pessoa quer mandar em você quer te controlar você não vai aceitar essa outra pessoa que ele manda em você que ele tem controle sobre você vai querer se eu tô no relacionamento com a mulher e ela quer mandar em mim quer ter controle sobre a minha vida que que eu faço que eu deixo fazer porque rapidinho dando com ela e se ela ficar no meu pé me encher no saco eu mando ela a puta que pariu e eu termino esse relacionamento e pronto porque eu não quero mandar nem nela e também não quero que ela manda em mim que ela me proíba ter controle sobre mim eu tenho controle da minha vida e ela tem controle da vida dela se ela me trair ou ela fizer qualquer coisa aí pronto acabou pé na bunda tchau eu sigo meu caminho e ela segue o dela e no dia de procurar é isso que você tem que você ter controle sobre a sua vida esse foi o vídeo e se você gostou desse vídeo quiser encontrar mais vídeos sobre esse tipo de tema aqui sobre relacionamento sobre as outras coisas só você escrever nos comentários aí que eu tenho muitos vídeos top para você vamos ficando por aqui hoje eu sou inevitável